E é aqui, ó, na sala Nexus, que vão acontecer os memoráveis combates. E os especialistas chegam nessa casa... É assim que é bom, mano. Pra ser um campeão, tem que rapar em todo mundo. É tipo lan, você já levanta ali e já começa a xingar o maluco. Não xinga não, hein, rapaziada. Minha missão agora é ajudá-los a manter esse legado. É isso. Eu sempre fui conhecido como capitão. E agora eu quero... Como é que é, Takas? ... esse legado. Eu sempre fui conhecido como capitão. Agora é ajudá-los a manter esse legado. Eu sempre fui conhecido como capitão. E agora eu quero ver essa liderança nos competidores.